Música Eu proponho fazermos um trato Por as regras do contrato Pra nós dois agora E direto daqui pra um cartório Eu te peço e imploro Não me sem demora Mas se vai ficar tudo acordado Desestrado, assinado Com promissória Um juiz e dois advogados A deixar tudo amarrado Sem escapatória Vinte clausas, dez suas, dez minhas Todas bem explicadinhas Do ex-papia branco Obrigando-nos a andar na linha Sempre texto negra, esculpa Quando o barranco Seu amor por mim é amostrado Argumentos quanto aflados Tão muito distantes E se você não quiser me comprar Considere-se sem mim e hoje Corri antes Mas se você assina um contrato E nunca vai me deixar Eu fico acreditando Que todo amor que eu tiver vou lhe dar Você vai ver que nossa história Tá só começando Se você assina um contrato Que nunca vai me deixar Fico acreditando E todo amor que eu tiver vou lhe dar Você vai ver que nossa história Tá só começando Vinte clausas, dez suas, dez minhas E todas bem explicadinhas Do ex-papia branco Obrigando-nos a andar na linha Sempre texto negra, esculpa A culpa no barranco E seu amor por mim é amostrado Argumentos quanto aflados Tão muito distantes E se você não quiser me comprar Considere-se sem mim e hoje Corri antes Mas se você assina um contrato Que nunca vai me deixar Eu fico acreditando E todo amor que eu tiver vou lhe dar Você vai ver que nossa história Tá só começando Se você assina um contrato Que nunca vai me deixar Eu fico acreditando E todo amor que eu tiver vou lhe dar Você vai ver que nossa história Tá só começando Tom, bichão! Vem cá se dá um contrato Vem cá se dá um contrato